É meus amigos, Mortal Kombat 2 que ainda não tem sinopse oficial, não foi anunciado o trailer, já recebeu data de lançamento pro ano de 2025 e foi um ponto que pegou muitos aí, inclusive outros surpresa, por conta justamente do período em que esse filme vai ser lançado aí que a gente imaginava uma certa janela de lançamento pro ano que vem, mais ali pro início, só que no final das contas eles acabaram estendendo demais esse negócio a gente vai comentar justamente sobre isso daqui, o que aconteceu e tudo mais, e também uma declaração do produtor do filme acerca dessa data Saudações deles, sou Caio Nobre, se bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado aí no esquema deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site cambiela.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e caso você não tenha visto, tem vídeo aqui já, pessoal, da Batalha Titã dessa temporada 5 do Mortal Kombat 1 que está disponível, então corre lá antes que o tempo acabe poder realizá-la e vejam esse videozinho aí com algumas dicas bem básicas de como vocês devem fazer poder derrotar o Ren ali de forma bem tranquila, que não tem muito segredo pra ser bem sincero, pois o personagem tá bem de boa de enfrentar mas se vocês puderem dar uma forcinha lá no vídeo, fico muito agradecido tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês também então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui primeiramente com a notícia deste anúncio aí da data de lançamento do filme de Mortal Kombat 2 que vai chegar no ano 2025, que era o que a gente já imaginava mas não tínhamos ainda nenhuma ideia com relação a datas eu particularmente, tá, imaginava algo em torno ali do primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre e tal visto que o filme já teve as suas filmagens encerradas e eles já estão na fase de pós-produção mas vamos lá, vamos ler a matéria aqui e depois a gente vai passar também rapidamente pros personagens que estão confirmados aí no filme, agora que já se encerrou as filmagens e tudo mais e também a declaração do Todd Garner, que é o produtor da parada aí, sobre a questão da data vamos lá, a Warner Bros, tá faltando o nome aqui pra outra tradução a pedaleta que eu fiz, tá está almejando uma vitória impecável datando Mortal Kombat 2 para lançamento em IMAX olha aí, vai lançar na tela IMAX, que é uma experiência bem diferenciada ali nos cinemas, realmente é muito bom em 24 de outubro de 2025 a sequência da New Line, anunciada pela primeira vez em janeiro de 2022 será escrita por Jeremy Slater, mais conhecido pela série da Disney Plus Marvel Moon Knight e Simon McQuade, que dirigiu Mortal Kombat 2021, retorna para dirigir a sequência nesse trecho aqui, pessoal, eles mostram pra nós todo o elenco de atores que vão fazer parte desse filme mas daqui a pouco a gente vai ver isso melhor no IMDB, fazendo uma relação com os personagens que eles irão interpretar mas vamos seguindo aqui, ó, que tem mais o primeiro Mortal Kombat, uma adaptação inspirada nas artes marciais do popular videogame criado por Ed Boon e John Tobias estreou nos cinemas e no HBO Max em abril de 2021 arrecadando 42 milhões no mercado interno e 83 milhões no mundo todo dando continuidade em uma entrevista de 2021 para Variety McCoy sugeriu personagens que ele estaria interessado em incluir em uma possível sequência a razão pela qual Johnny Cage, no caso, não está nesse filme original é que ele tem uma personalidade tão gigante que quase tem seu próprio campo gravitacional a sensação é que ele iria desequilibrá-lo ligeiramente me perguntam sobre Kitana tanto quanto sobre Johnny Cage há muitos personagens, histórias e materiais interessantes para poder trabalhar e aqui eles estão falando sobre outros filmes da própria Warner que estão agendados para o ano que vem somente até essa parte aqui, até esse parágrafo que eles estão mencionando sobre o Mortal Kombat 2 e um ponto que o McCoy menciona aqui sobre não terem colocado Johnny Cage e Kitana nesse primeiro filme na minha humilde opinião, foi até uma estratégia mesmo para eles usarem esses dois personagens nesse próximo filme justamente para poder atrair o público visto que muita gente queria que eles estivessem no 2021 agora eles estarão no Mortal Kombat 2 então pessoal, o que nós temos aqui de informação com relação a data até mesmo a estratégia adotada pela Warner é isso agora bora dar uma conferida rápida aqui já que se encerraram as filmagens e tudo mais no elenco que está confirmado poder aparecer no filme aí ó temos Hiroyuk Sanada como Hanzo Hasashi Scorpion Kyle Urban, que é o cara lá do The Boys, o Billy Butcher que vai fazer o Johnny Cage Tadanobu Asano retornando como Raiden Jessica McNamee também retornando como Sonia temos o Damon Harriman como Quan Chi, olha aí Lil Stan como Koliang, pelo amor de Dio poderia tomar um fatality no início do filme, mas tudo bem desculpa aí Lil Stan Tati Gabrielli como Jade, Martin Ford como Shao Kahn Josh Lawson, olha aí ó, retornando como Kano Joe Taslin aqui como Bi-Han, ele deve ser o Noob Sai-Bot dessa vez Macad Brooks também retornando como Jax Ludlin como Liu Kang Chin Han novamente como Shenzung aqui temos um novo nome ó Adeline Rudolph como Kitana Desmond Chang como King Gerald Max Hwang retornando como Kung Lao que morreu no primeiro filme, talvez ele apareça como um espectro temos a Anna Tunguyen, acho que é assim que menciona o nome dela né como a personagem Sindel e pra poder fechar, CJ Bloomfield como Baraka aqui eles não fazem nenhum tipo de menção a Milena visto que ela é uma clone, mas pode ser que eles coloquem Adeline Rudolph como a personagem também, vamos esperar poder ver numa sinopse ou até mesmo num trailer né então são esses personagens aqui que estão confirmados poder aparecer no Mortal Kombat 2 teremos torneio, Todd Garner já deu essa dica pra gente lá no Twitter pelo amor de Deus, se não tivesse torneio de novo ia ser sacanagem com relação ao próprio Todd Garner pessoal deixa eu até trocar minha tela aqui mais uma vez pra gente poder conferir algumas publicações que ele fez após esse anúncio da data do Mortal Kombat 2 aqui no dia 14 de maio quando saiu essa notícia da Variety que eu comentei com vocês ele simplesmente repostou e mencionou aqui ó IMAX sobre essa tela diferenciada dá pra gente poder assistir um filme no cinema que realmente é muito da hora e aí ele colocou mais essa publicação aqui ó There will be blood, teremos sangue e tal e aí pra poder fechar com relação aos questionamentos ali dessa data que tá bem longe cara tá em outubro do ano que vem ainda o lançamento do filme igual eu falei lá no início do vídeo né eu imaginava que fosse algo em torno ali do primeiro ou segundo trimestre do ano mas eles jogaram muito pra frente as pessoas começaram a questionar o Todd Garner e tal e ele respondeu isso daqui pessoal ó para ser claro as datas de lançamento não são escolhidas apenas com base no tempo de pós-produção do filme que foi o que a gente comentou aqui né eles já encerraram as filmagens e estão na fase de pós-produção e é o mais comum de se imaginar aqui essa fase de pós-produção demoraria aí em torno de alguns meses estourando um ano talvez pra daí chegar o filme pra nós só que eles estenderam ainda mais esse tempo né aí continuando existem vários fatores que entram em jogo além da questão da pós-produção como lançamentos competitivos lista do estúdio foco de marketing disponibilidade de público etc etc bem como disponibilidade de telas IMAX também que pelo que eu tô entendendo isso daqui também é um fator que influencia aí no lançamento do filme porque nós temos muitos lançamentos durante o ano aí que as empresas colocam no IMAX justamente por trazer uma experiência diferenciada pro público e arrecadar mais din-din também né porque o IMAX obviamente é mais caro do que as telas tradicionais ali que a gente assiste nos cinemas então o que nós temos de declaração do Todd Garner é isso não foi simplesmente essa questão da pós-produção que jogou a data de lançamento desse filme lá pra frente bem diferente do que a gente imaginava que seria então vamos aguardar pacientemente aí meus amigos um trailer, acredito eu, deve demorar um pouco mais se o lançamento fosse algo em torno do início de 2025 a gente poderia esperar ali no mês de novembro, dezembro talvez um trailer, alguma coisa nesse sentido mas como tá pra outubro do ano que vem ainda ah, eles vão levar um tempinho bom pra poder mexer nesse negócio talvez eles até aproveitem todo esse espaço pra poder fazer alguma regravação se precisar e tudo ainda mais que nós tivemos ali o Ed Boon auxiliando em alguns pontos do filme né como foi dito por eles há um bom tempo atrás então vamos aguardar aí pacientemente por mais informações e qualquer coisa que for saindo eu vou trazendo aqui pra vocês no canal pra deixá-los muito bem informados agora eu quero saber de vocês aí meus amigos o que vocês acharam? o que vocês pensam com relação a eles terem colocado essa data do Mortal Kombat 2 lá pra frente? e como é que tá a expectativa de vocês também pra esse novo filme? eu vou dar meus comentários de todos pessoal e mais uma vez, não se esqueçam do likezão se inscrever aí no canal, ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos meus amigos